Informação Privilegiada No Catar Amanhã Ora, o crescente número de casos de hepatite em todo o mundo preocupa a comunidade internacional em Portugal já foi criada até uma task force para monitorização uma espécie de brigada anti-hepatite disponível 24 horas por dia Ora, ao que parece, há outra brigada de prevenção criada recentemente em Portugal ainda muito pouco se sabe sobre ela mas parece que pretende vigiar um problema muito grave temos em estúdio um representante do Governo para nos falar dela é o Sr. Maurício Mangualdo Bom dia, Maurício Maurício, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café da Manhã Conte-nos então tudo sobre essa nova task force de prevenção e qual é o problema afinal que preocupa as autoridades Ora bom, Pedro, ao longo das últimas décadas temos enfrentado várias ameaças à saúde pública no início do século a gripe espanhola após a Segunda Guerra, uma crise de varíola em 1996 surgiram os Coldplay enfim, tem sido uma série delas mas atualmente as autoridades portuguesas estão a acompanhar cautelosamente duas situações a hepatite e as pessoas que dizem téni não se pode menosprezar nem uma nem a outra Desculpe, Maurício, e quando fala das pessoas que dizem téni está a referir-se... Naturalmente, há os malugrados que quando calçam um par de sapatos de ténis acham que é um téni e dois ténis mas não é das duas uma ou vivem da Coimbra para cima e dizem sapatilhas nada contra ou vivem da Coimbra para baixo e dizem ténis ou sapatos de ténis Ai, sapatos de ténis Um ténis, dois ténis, três ténis Téni, disse-me a Ministra da Saúde Téni é a vossa mãe seus analfabetos de um corno mereciam engolir um sabão ou zooli branco e defecá-lo inteiro no dia seguinte São palavras segundo consta da própria Marta Temido A Ministra da Saúde disse isso? Sim, como vê o assunto não deixa ninguém diferente Desculpe lá Mas a própria Marta Temido disse-se dessa maneira? Sim Tenho a certeza Sinto que não há tanta necessidade de implicar Pois, mas Ok, vamos saltar então Então o Governo tem uma task force a trabalhar 24 horas por dia só para garantir que ninguém diz téni? Pois claro Sim É uma equipa designada pelo Governo para monitorizar as conversas dos portugueses equeando todos os telemóveis do país acedendo por motivos de força maior aos microfones dos mesmos de forma a ter ouvidos em todas as casas todos os estabelecimentos todos os diálogos Sempre que alguém disse Ai, já descalcei o téni Ai, perdi um téni Ai, está-me a magoar um téni Uma ambulância do INEM acorre ao local e os paramédicos que receberam formação específica para lidar com o assunto repreendem e corrigem a pessoa no local Espera lá mas repreendem? Mas de que forma? Maurício? Bom, inicialmente pensou-se num chapadão mas era talvez um pouco violento Se calhar Depois pensou-se num carolinho Olha, melhor Mas era pouco assertivo Então convencionou-se que o paramédico do INEM chega ao pé da pessoa que afirmou o téni diz-lhe Eu dou-te o téni e dou-te e dá-lhe na cara com uma bandeja de solha frita com arroz de tomate A textura da bandeja é mais robusta porque é alumínio A textura da solha frita é mais mole e o arroz fica ali a meio caminho Julgamos que é a coação ideal Tenho a certeza que é mas se a pessoa for se alguém for reincidente Aí a própria Ministra da Saúde Marta Temido acorre ao local de helicóptero e sem pousar despejas na cabeça das pessoas uma dose de lula às azevilhanas Para grandes maus grandes remédios Mas faz todo a sentido e é expectável que estas medidas eliminem o problema? O nosso objetivo é que ambas as tasques fortes solucionem convenientemente os surtos de hepatite e pessoas que dizem téni respectivamente No caso do téni esperamos uma extinção total da epidemia no caso da hepatite pelo menos que acabemos com as pessoas que dizem hepatite o que já não seria nada mal Nada mal mesmo Olha e se me enganarem neste preciso momento mesmo sem ter hepatite eu disser hepatite Então é um balde de iscas na tromba e vai ver como pia fininho Ah, eu odeio iscas ainda por cima Obrigado, Maurício Obrigado Eu acho que pode funcionar mas vai ser muito caro Há uma mnemónica muito eficiente para esta questão Qual é? Vocês também não dizem téni Pois não Então também não é um téni Obrigado, Maurício Às vezes as palavras acabam em S É verdade Às vezes Às vezes Obrigado